Música Estamos rodando as imagens aí, a vitória coxa branca fez 1 a 0, o Rio Branco empatou e aí o Curitiba chegou ao desempate O Eltinho não jogou absolutamente nada Olha, eu acho assim, o Eltinho até teve uma boa movimentação mas ele só teve uma boa movimentação porque a lateral estava aberta Não acertou um cruzamento Mas ele não fez nada, cruzamento dele, nossa senhora, até eu faço melhor Olha o Geraldo Não cruzou nada Olha o Geraldo, isso aí é para quem defende aquela tese que o Geraldo deve entrar jogando como titular Mas assim, na defesa do Geraldo eu vou dizer o seguinte, né O time não estava jogando bem, a bola não chegou com qualidade na área no primeiro tempo Nenhum momento, o Eltinho péssimo Aí o Geraldo não vai fazer milagre, né Olha o Geraldo, aí não tem condição, né cara Aí não tem jeito Não Olha, o Eltinho e o Jonas também não foi bem O Jonas fez uma péssima partida Eu acho que o Jonas está com um grande problema de estar mal acostumado com o time do ano passado Onde a gente tinha o Gago que saia para jogar Onde tinha o Rafinha pela lateral Onde ele não precisava ser ofensivo Ele não precisava passar no meio de campo Hoje não fez nada, parece que não sabia se movimentar para o lateral do meio de campo para frente Olha o Geraldo Batida cruzada, a bola indo para fora O Curitiba até que mandou uma pressãozinha ali, ó E aí, de novo, quem chega para definir? É, a nossa zaga está muito melhor que o meio de campo, que ataque, todo mundo junto Aliás, o Emerson fez esse primeiro gol Mas as maiores jogadas ofensivas, na minha opinião, foram todas as cabeçadas dele Ele fez mais uns dois lances desses Exigiu do goleiro depois Olha o Geraldo E o Aquino fura total Mas que furada, hein Ó, o Pereira fazendo isso, gente, no jogo do Londrina, tudo bem Agora o Aquino não pode É que a bola deu uma quicada, né É, a bola quicou ali, matou aqui Deu um engano ali, né Foi irregularidade do Gramado também que matou ele, né Ei, Vanderlei, hein A falha do Vanderlei, hein O que está acontecendo com o Vanderlei, hein O que está acontecendo com o Vanderlei? Muito, muito torcedor me perguntou Eu vou dizer para vocês, torcedores, o que está acontecendo com o Vanderlei O Vanderlei é um bom goleiro Mas o time está exigindo demais dele O Curitiba está muito aquém do desejado Então, o goleirão está tendo que trabalhar muito mais E trabalhando muito mais, falha muito mais A bola está chegando toda hora Toda hora Toda hora Olha o Eltinho, ó Belo cruzamento do Eltinho Olha lá, chegou ali para fazer isso Esse Eltinho não conseguia entender Ele jogava muita bola na Bahia, né Calma, muita bola Mas no Curitiba E foi a grande chance do Eltinho hoje, né Foi Entra Foi Vai para cima, né Aliás, o próprio Marcelo Oliveira Fez uma cara de Curitiba mais ofensivo, né Pena que na prática Na qualidade de jogador não funcionou É Segundo o Marcelo Roberto fez falta hoje, viu Para quem estava criticando o Roberto Fez muita falta hoje no time Aí já dá para ter uma ideia, né É Roberto fazendo falta Roberto fazendo Não, é aquilo que a gente veio falando O Checo Olha o Bolfim O Bolfim, que é jogador do Curitiba Teve essa bola aí para desempatar Exatamente E aí o Demerson, né Demerson Aliás, escanteio do Checo, olha lá Muito bem batido, colocado para o Demerson Que fez uma excelente partida o Checo, aliás O que é complicado, aquilo que a gente diz É um jogador que está prestes a se aposentar Foi ali que rolou o selinho? Eu acho que foi ali, ó Será que a imagem vai mostrar? Não pareceu Foi na sequência da imagem Olha lá, está vendo a cabeçada? Mais uma vez exigindo do goleiro É, esse panorama aí, de qualquer maneira O Curitiba abre uma vantagem sobre Londrina e Atlético E agora depende apenas dele, né Para conquistar o segundo turno E decidir o campeonato enfrentando o Atlético Paranaense Que também está na parada, né É, eu acho que, como o Juninho bem falou, né O grande jogo aqui para frente é o Atletiba, né Esperamos que tanto o Atlético quanto o Coletiba É natural do torcedor Espero que vai passar com tranquilidade as próximas rodadas Para decidir aí na última, na Atletiba E vai ser um clássico equilibrado, né Os dois times com certa dificuldade, né De acertar o time aí Acho que vai ter emoção para todos os lados, né E vai ser um clássico equilibrado, né Ainda é um clássico equilibrado, né Legenda Adriana Zanotto